Vocês têm costume de estar lavando o motor do seu veículo? Ou, né, você sabe qual o momento, quando devo lavar o motor? E quais os riscos que eu tô correndo em fazer uma situação dessa, uma atividade dessa? A gente sabe que hoje, né, muitas pessoas têm em casa lá uma VAP, tem uma maquininha boa pra se lavar, fazer uma limpeza, mas a gente quer deixar algumas dicas pra vocês aqui pra não terem aborrecimentos futuros ou mesmo até um prejuízo, tá? Esse aqui é um veículo que, na verdade, tem um vazamento de óleo, então, realmente, né, tem duas situações. Quando o vazamento, ele já não é percebido de onde surge, aonde começa, você precisa, antes de realizar o trabalho, fazer uma boa limpeza no motor pra justamente identificar de onde parte, de onde começa o vazamento, porque o óleo, ele acaba se espalhando pelo motor e, muitas vezes, pode conduzir a um diagnóstico errado, tá? Agora, depois de pronto, se você executa o trabalho, também vai precisar ser lavado. Esse motor, fazer uma boa limpeza, pra que você verifique, pós o trabalho, se realmente o vazamento persiste, se diminuiu, se existem outros pontos, tá? Deixar algumas dicas pra vocês aqui. Esse também é um carro bacana de falar, porque o módulo de injeção, ele tá logo aqui atrás da bateria, tá? E vocês vão ver que ele tá no suporte, ele tá até um pouco escondido. Alguns, você abre o capu, você já visualiza ali a etiqueta, já vê o módulo. Outros já estão um pouco mais escondidos. E também, você tem no sistema de injeção, sensores e atuadores, que muitas vezes, com a água, você pode vir a queimá-los, né? Principalmente, às vezes, com o motor aquecido, né? Você tem que tomar alguns cuidados. E quais produtos podem ser utilizados também na limpeza desse motor, tá? O que a gente sempre recomenda, né? Lavar em poços que fazem lavagem, né? Poços de lavagem de veículos, né? Lava rápido. Tem que ter uma cautela muito grande, pra você saber quais produtos estão sendo utilizados, tá? Porque muitas vezes, você pede até pra pulverizar, né? O famoso lá, óleo de mamona ou vaselina líquida. E isso aí, pra condutividade da parte elétrica, é muito ruim, tá? Você pode trazer um agravamento aí. Às vezes, na hora, não vai ter nada. Você vai sair com o carro perfeito. Passado ali, uma, duas semanas, essa umidade, ela vai penetrar dentro de algum componente eletrônico. E aí, pode trazer um problema de bobina. Principalmente, par de ignição, que é a que mais sofre quando se lava o motor, tá? Uma ruptura de algum sensor, tá? Uma leitura errada de um sensor de temperatura, por exemplo, de ar, ou de temperatura do líquido de arrefecimento. Então, a limpeza do motor é extremamente importante. Sim, mas ela tem o momento e o local e a forma correta de se fazer, tá? Então, fica a dica pra vocês aí. Principalmente você que gosta de lavar até o motor em casa, né? Toma muito cuidado. Procurar saber onde estão os sensores e atuadores. Tem peças que é imprescindível que você revista ela ali com plástico, alguma coisa pra que a água não tenha um contato diretamente com ela, tá? Porque a limpeza é importante, sim. Mas, também é importante que você cuide dessas partes vitais do motor pra você não ter que, após uma lavagem, uma boa limpeza, ver o motor limpo, que muitas vezes, daqui a pouco, ele vai parar de funcionar. Como já tivemos aí várias situações. Continue postando aí suas dúvidas no canal sobre como e quando devo lavar o motor, quais os cuidados a ter. Não esqueça de ativar o sininho, continue postando suas dúvidas no canal e até breve!